Carnaval tá chegando, né? E uma opção sustentável que tem conquistado os foliões na hora de brilhar é o bioglitter. Assunto da nossa coluna de moda de hoje com Mariana Silva. O carnaval tá aí e eu já tô prontinha pra festa, com esse glitter maravilhoso. Mas não é qualquer tipo de glitter, é o bioglitter. Quer saber mais sobre essa história? Então acompanhe o quadro de moda de hoje. A maioria dos glitters disponíveis no mercado são nocivos ao meio ambiente. Feitos de nanopartículas de plástico, não se dissolvem rápido, podendo chegar, inclusive, aos oceanos. Além disso, essas partículas acabam se grudando a substâncias nocivas, se tornando tóxicas. Para minimizar os danos, os bioglitters são uma ótima saída, já que são feitos de substâncias biodegradáveis. Eu uso uma espécie de gelatina vegetal, feita de alga marinha. Eu uso pó mineral, que é um pó brilhante, é o que dá o brilho pro glitter. E eu uso corante alimentício à base de açúcar, pra fazer as cores e tudo mais. Eu também uso um outro corante, que é pros bioglitters neons, que é um corante à base de pó mineral também. A alternativa é ótima, mas pra que se espalhe, é preciso a ajuda dos empresários, que vendem a ideia para o público, que não quer deixar de brilhar no carnaval. Não é mais uma tendência trabalhar com sustentabilidade, é um caminho sem volta. Todos nós precisamos nos engajar na medida do possível, pra tentarmos, dentro da nossa esfera, buscar opções ambientais pra contribuir com o planeta. A gente já entendeu a importância do bioglitter para o meio ambiente, certo? Agora é aprender como usar. Então a gente já entendeu como que funciona o bioglitter e eu vim aqui pra me maquiar pra esse carnaval também. Quem vai me ajudar e vai me explicar como é que usa é a Lisa Soares, que trabalha aqui com a gente e deixa nossas peles lindas aqui na TV. Então, vamos começar aqui ó, o ecoglitter, por ele ser um pouquinho mais grossinho, mais espesso que o glitter comum, ele sempre vai precisar de uma base de fixação, porque ele não se fixa sozinho. Isso seria um creme, alguma coisa assim? Pode ser o que você tiver na sua casa. Se você for pular o carnaval de dia, aproveita o filtro solar, usa com o filtro solar, você já vai estar protegida e brilhante. Mas pode ser por cima da sua base, seu protetor com cor, ou então até um hidratantezinho. No caso, eu vou usar no olho, eu vou usar um hidratante. Quem tiver um primer para olhos também serve, mas o hidratantezinho aqui já resolve o problema. Dando batidinhas. O hidratante, eu passei uma sombra por baixo e o hidratante não tira a sombra. A sombra é bom que dá um contraste maior também, né? Exatamente. E vem fixando o glitter na cor de sua preferência. E como todo glitter, ele também pode ser misturado à sua maquiagem. No caso aqui, eu vou colocar ele um pouquinho no batom. Aí você dá a forma que você quiser. E depois que eu chegar em casa, para tirar, como que faço? Só lavar bem mais fácil do que o glitter convencional. É só usar a imaginação. Aí, já fiquei prontíssima para o carnaval. Dá para sair aqui e já ir procurar um bloquinho, né? Se você tem a pele sensível e tem medo de usar qualquer produto, calma. Todo mundo pode usar. Eu já usei em criança, no meu primo de dois anos, eu usei no meu filho de oito anos. Não tive problema algum. Eu não tive reclamação até hoje de nenhuma alergia. Todos os componentes que eu uso, eles dizem ser não alérgicos, né? Não são alérgicos, são todos não tóxicos. E eu já usei até em gatinho, assim. Agora chega de conversa. Vamos colocar o glitter no rosto e na rua, para arrasar nesse carnaval. Eu já usei o glitter no rosto. 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 Eu já usei o glitter no rosto.